Queridos e queridas, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês A todos vocês que amam a Jesus, que amam o teu irmão, que amam o próximo, que acolhem, que ajudam Que perdoam, independente de placa religiosa, você é meu irmão, minha irmã E eu te amo em Cristo Jesus Perceba, meus queridos, o contraste Perceba a coisa nojenta Proclamada pelos bolsonarianos O pregador bolsonariano sobe no púlpito e fala Jesus te ama, pecador Você que está no crime, venha para Jesus, aceita Jesus Nós chamamos, Jesus também te ama Aí o infeliz, para defender o Bolsonaro, ele disse Olha, ladrão bom, ladrão morto, tem que matar todos Aí ele fala assim Jesus mandou amar o próximo, nós temos que amar o próximo Mas depois, para defender o Bolsonaro, ele disse Olha, tem que torturar Tem que bater até matar, se possível Para arrancar alguma informação Quanta hipocrisia Eu vou estar de olho em vocês Pregadores, falsos pregadores Supostos pregadores Defendores de Bolsonaro Eu sou da igreja, estou há 30 anos na Assembleia de Deus Não falo o nome da Assembleia, falo o nome do meu próprio nome Não falo o nome de instituição nenhuma Estou de olho em vocês Quando vocês fazem aquelas pregações Melancólicas, falsas, mentirosas de vocês E depois nas redes sociais Defendendo um opressor, torturador Sem amor Seco, raso de alma Eu vou desmascará-los Você vai lá na favela Diz, olha Entregando profetia, fala Jesus te ama Fala para o criminoso, Jesus te ama Jesus quer te salvar Mas depois, do lado do Bolsonaro Você diz, olha ladrão bom, ladrão morto Tem que matar eles Mas no presídio Olha, está evangelizando o presídio Jesus te ama Jesus te perdoe Jesus quer te salvar Nós te amamos Mas depois, para defender o torturador Bolsonaro Diz que ladrão bom É ladrão morto É de acordo com o torturador Que diz que tem que torturar até matar, se possível Que contraste horrível Isso é atitude religiosa Que não tem nada de Cristo Tem o nome de evangélico Mas está vazio do evangelho Está cheio do cristianismo Mas vazio do Cristo Meu irmão Está fácil você identificar O cristão E o religioso Cristão é sincero e verdadeiro Amo o próximo Que é o bem do povo Não pensa no seu próprio umbigo O religioso Ele pensa em si próprio O religioso Ele faz tudo para se aparecer É Bolsonaro Bolsonaro diz que ladrão bom É ladrão morto Bolsonaro diz que tem que torturar A favor da tortura Diz que tem que matar No mínimo 30 mil pessoas Inocente e culpado Eu sou cristão Você é um religioso Você não entende nada do Cristo Você está cheio do cristianismo Mas vazio do Cristo Cristão autêntico Jamais Jamais Dá o seu voto a Bolsonaro Um torturador Machista Perverso Opressor Cristão autêntico não vota Religioso vota E fique à vontade Mas estou falando para cristão Que ama Jesus Que ama o próximo Abraço meus queridos Abraço meus queridos